Fala aí galera, tudo certo? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui qual é o local do guindaste que vocês tem que dançar no ferro velho é esse aqui ó vocês podem pegar esse redemoinho ou descer direto pelo, já do ônibus é que eu tava aqui embaixo mas o guindaste é esse aqui, embaixo de plataforma pencil, eu vou mostrar já no mapa pra vocês é, vocês caem aqui e daí, é só dançar aqui embaixo beleza pessoal? bom, espero ter ajudado vocês se eu ajudei deixa seu like aí se inscreve no canal pra dar aquela força ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e até a próxima valeu, fui!